Queridos amigos e irmãos, todo dia tocamos quase com mão situações de violência. Costuma-se dizer que o Brasil é um país abençoado. Ressaltam-se a diversidade e a fartura propiciada pela natureza generosa, a amenidade do clima motiva a afirmação de que este é um território agraciado. Em uma nação descrita como ordeira e pacífica, a alegria e a festividade tornam este povo ímpar no mundo. Nessa imagem que por vezes se faz do Brasil, afirma-se que este é um país acolhedor. Aqui estaria em prática a democracia das raças. Inexistindo distinção de credo ou de cor, qualquer pessoa que quisesse trabalhar poderia melhorar e progredir. Essa imagem, entretanto, convive com inúmeras contradições e parece não resistir a uma análise mais crítica sobre a forma como a vida em sociedade é organizada. Incontáveis e constrangedoras são as contradições que mostram a fragilidade dessa representação idílica que se faz do Brasil. Os números da violência no país estampam uma dessas contradições. Em geral, a grande maioria das pessoas declara-se amedrontada diante da possibilidade de ser roubada ou assaltada. Muitos têm medo do tráfico de drogas e da polícia. Os números apontados pelo mapa da violência de 2016 mostram que no Brasil, cinco pessoas são mortas por arma de fogo a cada hora. A cada dia, são 130 pessoas assassinadas dessa forma. No ano de 2014, houve mais de 40 mil mortes. Essas cifras revelam que no Brasil ocorrem mais mortes por arma de fogo do que nas chacinas e atentados que acontecem em todo o mundo. Acontecem mais homicídios no Brasil do que em diversas das guerras recentes. Homicídios, sequestros, estupros e diversas outras formas de violência são traduzidos em números e constituem a principal e a mais imediata preocupação dos cidadãos. É essa a forma de violência que costuma ser objeto de políticas públicas com vistas tanto ao combate como à punição dos agressores. A violência direta pode ter formas sútiles, sem com isso tornar-se menos danosa. Constata-se que, até mesmo nas relações sociais cotidianas, o equilíbrio necessário à existência pacífica tem aparecido frágil e suscetível a abalos, inflamados frequentemente por razões banais. A cordialidade parece ceder lugar à intolerância. Em razão de fenômenos como esses, é possível suspeitar que a sociedade brasileira possa estar consolidando modos de vida cuja referência é fazer justiça com as próprias forças. É igualmente verdadeiro que, mesmo em meio à vida conturbada das grandes cidades, encontram-se situações de coexistência pacífica. Convivência pacífica e sociabilidade violenta parecem disputar os mesmos espaços no cotidiano. Ao mesmo tempo em que se ostenta a vida pacífica, produz-se e promove-se a violência, tanto no espaço público como no ambiente privado de casas e empresas. Nas interações pessoais diretas ou mediadas pela tecnologia. Três fatores são fundamentais para definir esses espaços de paz e de guerra. O primeiro deles é a ação ou omissão do poder público. Nos locais onde o Estado deveria estar mais presente, como nas periferias das grandes cidades, observa-se uma quase ausência das políticas de proteção, promoção e defesa dos direitos, deixando tais territórios e os seus moradores, muitas vezes entregues a grupos armados, ao tráfico de drogas e a toda a sorte de violência e desordem social. Por outro lado, em áreas nobres, a presença do poder público se faz de múltiplas formas, garantindo direitos dos cidadãos e protegendo o patrimônio das elites. O segundo ponto que demarca a ocorrência da paz ou da guerra está relacionado ao poder do dinheiro. Quem pode pagar por segurança privada tem uma série de privilégios dentro do espaço urbano que são negados à maioria dos cidadãos que não possuem recursos financeiros. É dessa forma que a segurança deixa de ser direito e torna-se privilégio. Um terceiro ponto diz respeito ao tratamento seletivo dado pelos órgãos públicos dos três poderes em relação à garantia de direitos, como o acesso à justiça. Quem tem condições de pagar bons advogados, por exemplo, tem tratamento diferenciado. Nesse sentido, o viés étnico-racial e socioeconômico é fator preponderante para proteção ou exposição à violência. Essa realidade gritante aparece na população carcerária onde mais da metade dos encarcerados ainda não compareceram diante do juiz para o julgamento. A violência direta é a forma mais extrema de agressão, mas apenas, aparentemente, é a mais letal. Ela representa tão somente uma pequena expressão das relações sociais violentas. Diferentemente das formas de violência direta, existem outras que não se configuram como um fato ou evento remissíveis a um ou mais agressores que causem um dano a outra pessoa ou a outras pessoas. Não se trata de um evento isolado, mas de um processo que acaba gerando dano a um segmento social, mesmo que, eventualmente, não se possa discernir explicitamente a intenção de produzir tal dano. A violência no Brasil está relacionada a modelos de organização e a práticas sociais que alcançam um nível institucional e sistemático de produção e perpetuação de modos de vida violentos. Não é, portanto, apenas nas interações cotidianas que a violência transparece. Ela permeia também as instituições sociais. Há uma correlação entre violência e contexto social, econômico e político. A corrosão dos salários, que provoca a perda de rendimentos, principalmente para os mais pobres, têm como resultado um expressivo aumento da desigualdade social, acompanhado pela violência que gera a morte. Não se trata de uma relação linear de causa e efeito. Entretanto, não se pode ignorar a influência do contexto socioeconômico na geração da violência. Os danos causados se manifestam, sobretudo, na desigualdade de oportunidades que as pessoas encontram ao longo da vida. A desigualdade de poder acaba por implicar uma distribuição também desigual dos bens e serviços, criando círculos viciosos. Por encontrarem-se em uma situação de fragilidade, os pobres constituem as principais vítimas das mazelas econômicas, porque sucessivamente passa o país e também são as maiores vítimas da violência. O combate à violência estrutural exige, portanto, medidas mais complexas. Não haverá redução dessa forma de violência a menos que as condições de exclusão sejam modificadas. Que possamos tomar consciência da gravidade desta situação de violência que impera em nosso Brasil e que possamos, a partir da nossa realidade individual, familiar, do nosso bairro, da nossa cidade, colocar ações que façam diferença. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.